Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E se todos os SCPs escapassem? Lá no canal do Viral Quest, mais um vídeo aí que a Fundação solicitou para que nós assistíssemos naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações e essa é a pergunta que fica. E se os SCPs todos escapassem? O que vocês fariam? Como é que você se sentiria sabendo que existia vários SCPs à solta no mundo todo? Eu só te digo uma coisa, não se preocupe, porque o Agente Negão tá aqui. O maluco é brabo. Bora ver junto àquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Lá vai deixando seu lagrinho esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ative o xin. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai que delícia. E os SCPs haters, já sabem, né? Tem a poderosa Black Shark aqui pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos mirando visualizações e vocês já sabem o esquema no canal. Vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o React. É claro, depois da vinheta. Valeu, guai. Olá, amante do terror. E se todos os SCPs escapassem? Esta é a pergunta que eu vou tentar responder aqui hoje. Se preparem, porque isso vai ser realmente um caos. Eu vou dividir em quatro fases. Quebra de contenção massiva, descoberta, problema global e dois finais. Além de contar alguns SCPs e o que eles poderiam fazer. Fase 1, quebra massiva de contenção. Bom, vamos começar com a forma com que eles quebrariam a contenção. Há várias formas com que isso poderia acontecer, como por exemplo, uma falha crítica no sistema ou algum SCP perigoso adormecido simplesmente acordar e enlouquecer, libertando os demais. Vamos usar como base a falha no sistema, que pode ser causada por diversos fatores, como a ia antiga, a insurgência do caos ou a mão da serpente hackeando o sistema para libertar os SCPs. A insurgência do caos para poder confundir a fundação e roubar todos os SCPs possíveis. A mão da serpente porque a sua ideologia reflete diretamente na liberação de toda e qualquer anomalia. A primeira coisa que iria acontecer é, obviamente, um caos, primeiramente dentro da fundação. Pois quase que imediatamente, os SCPs mais perigosos iriam ser soltos. Mas não apenas só os SCPs, os classe D também, que iriam, obviamente, fazer uma rebelião, tomar as armas dos guardas e fazer mais uma guerra. Estamos considerando que a fundação não estaria preparada para uma quebra de contenção em massa, então provavelmente não iria conseguir lidar com todas essas quebras de uma só vez e os SCPs iriam acabar escapando. Agora, eles estão soltos pelo mundo. Fase 2. Descoberta. Falando imundo, até esse momento ele não tinha ideia de que anomalias existiam. Pois é, agora sabe. Imagine só, você está em um dia normal, caminhando pela rua, ou até mesmo está em casa, e escuta pessoas gritando, olha pela janela e vê pessoas correndo, outras caídas no chão e... várias coisas desconhecidas andando pelas ruas, atacando pessoas. Imagine o choque delas quando souberem que não estão sozinhas no mundo, tampouco no universo. Não iria demorar muito para esse problema, até então local, se tornar global. Até porque são mais de 5 mil SCPs, alguns safes, mas muitos perigosos. Inclusive muitos que poderiam exterminar a humanidade. E aí, rapaz. Fase 3. Ativa a Black Shark, a Black Shark tem como fazer isso com uma porrada só. Jornais do mundo inteiro iriam estar falando sobre as coisas estranhas que estão acontecendo. Criaturas se alastrando para todos os lados, todo tipo de doença desconhecida se espalhando como uma pandemia. A taxa de mortes aumenta em 200%, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. O exército não poderia fazer muita coisa, pois enquanto uma criatura está atacando em um ponto, outra já está devastando tudo no outro. Enfim, como todos nós já suspeitamos desde o início, não é uma surpresa que o exército já não conseguiria fazer muita coisa. Porém, não podemos esquecer das outras organizações. Porque não iria ser apenas a fundação ou o exército que teria que lidar com os SCPs. Cada uma das organizações iria tentar resolver do seu jeito. A Gok, obviamente, iria aniquilar cada SCP, pois agora eles representam mais perigo do que nunca. Pois se com eles contidos, a Gok já os considerava perigosos, imagine agora que eles estão soltos pelo mundo todo. Nesse ponto, qualquer coisa anormal é uma ameaça. A Insurgência do Caos tentaria capturar os SCPs que seriam benéficos a ela, principalmente os Thalmiels. Ela basicamente iria se aproveitar da gigantesca falha na segurança para apanhar mais objetos para o seu arsenal. Ou seja, ela, querendo ou não, sairia ganhando, seja por causa da queda da fundação ou por causa dos itens do seu arsenal. Ia ter que passar por mim primeiro. A mão da serpente poderia fazer duas coisas. Nada ou tentar impedir que as organizações tentem impedir. Mas isso duraria até eles perceberem que há mais SCPs que podem ser destrutivos do que benéficos ou benevolentes. A Igreja do Deus Quebrado tentaria capturar os SCPs que pudessem rever o seu Deus MacRain. Quanto aos sarxistas, é incerto o que eles realmente querem. Então, essa questão vai ficar em branco. Esse aqui é o carro, né? Quer ver o circo pegar fogo. Essa é a Igreja do Coringa, tá ligado? Fase 4, final bom e final ruim. Qual o final bom? Vamos ficar com dois finais. O primeiro final, o final bom, é a fundação SCP de alguma forma tomar controle da situação e com a ajuda de SCPs Thalmiels e do governo conseguir recuperar os SCPs fugitivos. E com o passar do tempo, tudo voltaria quase ao normal. Porque agora, o mundo saberia da existência dos SCPs e das possíveis anomalias que ainda não foram descobertas. O mundo viveria com medo e a fundação já não seria mais secreta. Mas é claro, pra isso acontecer, a intervenção das organizações precisa ser mínima. O segundo final, e o mais provável, é o final ruim. Onde a fundação não consegue conter os SCPs novamente, pois ela está quebrada, junto dos governos de todo o mundo. Mais da metade da população mundial já foi dizimada e já não há o que fazer. Apenas sentar e pedir perdão por todos os seus pecados e implorar pra que você vá pra um lugar melhor depois de morrer. Porque toda raça humana vai perecer, de um jeito ou de outro. É porque você não conhece a gente negão, rapaz. Você está falando do final do ruim, entendeu? Se não existisse eu... Agora eu vou analisar alguns SCPs e o que poderia acontecer caso eles escapassem. SCP-173. Ih, rapaz. Considerando que os funcionários estão muito ocupados com a quebra de contenção em massa, eles não teriam tempo de ficar vigiando o SCP-173. E o resultado seria um golem com velocidade supersônica quebrando o pescoço de centenas de funcionários. Mas isso duraria até ele encontrar com um grupo imenso de pessoas. Que de primeiro momento iriam olhar pra aquela coisa esquisita parados encarando. Mas em algum momento, eles iriam acabar dando as costas para o SCP. E no momento em que isso acontecesse, o massacre iria rolar. Até alguém o encarar novamente. E nessa brincadeira, ele já eliminou milhares. É doido, bicho. Sai pra lá. SCP-096. SCP-096 naturalmente não tem a menor intenção de escapar da fundação. Pois se ele realmente quisesse sair de lá, ele já teria feito há muito tempo. Porém, se essa quebra de contenção em massa for feita de propósito por algo ou alguém que quer dizimar o mundo, então ele provavelmente vazaria a foto do SCP-096 pra todo o mundo. O que aconteceria depois é que todos que viram seu rosto se tornariam SCP-096-1. E basicamente, não importa a quantidade de pessoas, ele vai atrás e matar uma por uma. E se for literalmente todas as pessoas do mundo, o SCP-096 vai atrás de todas as pessoas do mundo até que nos sobre um infeliz vivo. Ou seja, o SCP-096 tem a capacidade de literalmente extinguir a humanidade sozinho. Basta que arranje em alguma forma de espalhar a sua foto pra literalmente todo o mundo. Então, vamos deixar quietinho essa fotinha dele, né? Por favor. SCP-682 O clássico lagarto indestrutível. A única coisa que separa ele dos humanos é uma cela de aço reforçado repleta de ácido hidroclorídrico. Mas se uma quebra de contenção for feita, nada vai estar no seu caminho. E como vai restar apenas alguns poucos soldados pra tentar contê-lo, basta ele sair de lá e começar a aniquilar todo e qualquer humano em sua frente. E não somente humanos, mas toda e qualquer forma de vida. Rapaz. SCP-008 Um vírus extraterrestre que transforma qualquer coisa viva que lhe infecta em um literal zumbi, que é imune à dor e resistente a ferimentos. Mas ele só consegue fazer movimentos básicos e agir pelo instinto. Se essa quebra de contenção em massa acontecer, esse vírus também vai eventualmente se espalhar. Então, além dos SCPs, também vamos vivenciar um literal apocalipse zumbi. Mas é claro, esse vírus ainda está contido. Então, a fundação ainda vai ter uma chance de que ele não se espalhe. Basta ter cuidado. SCP-169 Ah, aquele Leviatã. Leviatã é um monstro gigantesco, medindo entre 2.000 e 8.000 quilômetros. Ou seja, ele pode ser do tamanho da Rússia. Ele não está propriamente contido. Ele é bem menor do que o tubarão, mas enfim. Mas se não desalar de de repente agitar SCP-169 pode ser o fim de tudo, pois só dessa coisa se movimentar já causaria diversos tsunamis e terremotos de 9 a 10 graus. Que em pouco tempo abalariam toda a superfície terrestre, chegando até o fundo do oceano. E provavelmente até o núcleo. Então, em resumo, se os SCPs escapassem, aconteceriam duas coisas. Ou a fundação conseguiria contê-los novamente depois de um tempo, porém com muitas perdas. E é claro, nada vai ser como antes, agora que o mundo sabe sobre a existência dos SCPs. ou poderia acontecer o fim dos tempos. E é óbvio, neste fim dos tempos, não há uma segunda chance. Não há renascimento. Até porque não vai ter o mundo pra renascer. Ih, rapaz... Sinistro! Maneiro esse vídeo dele aí, esse estilo que ele fez assim, mais dinâmico, assim, o outro vídeo que eu vi dele, ele fala bem mais suave, assim, mais baixinho, dá um que, afundação, faz não sei o que, pá, pá, pá. É legal esse estilo, eu acho maneiro, mas esse estilo mais corrido, corrido entre as, modo de dizer, mais dinâmico, assim, mas achei bem legal também, bem da hora. E essas informações aí dos SCPs também ficou muito maneiro, eu já tinha ouvido outros, acho que foi até no canal dele também, sobre aqueles SCPs que ele falou, até daquele homem tímido também lá, eu acho que é homem tímido, se não me engano, você não pode olhar pra ele, que se você olhar já era, pode dar adeus, entendeu? O único que consegue olhar pra ele e ficar vivo sou eu, porque, né, Black Shark aqui, né, brava demais. Mas assim, o bagulho é doido, o bagulho é doido, o bagulho é doido pra só, mano, se isso acontecesse de verdade, rapaz... Mano, quanto trabalho que eu ia ter, mano, quanto trabalho que eu ia ter, até trabalho demais, meu Deus do céu. Gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o meu react, o link desse vídeo dele estará na descrição, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí, deixem nos comentários outros vídeos dele e outros canais aí que vocês querem que eu assista com vocês, tá? Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, até a próxima. E valeu, ué!